Paz e bem, Juventudes! Eu, Freleandro. E eu, Mariana. Queremos apresentar a nossa cidade de Vila Velha, nos seus pontos turísticos, o lugar onde acontecerá o terceiro Encontro Nacional Franciscano de Juventudes. E se você é delegado, que vai vir para o encontro, e vai ficar alguns diazinhos a mais na nossa cidade, você não pode deixar de visitar esses pontos turísticos. Conheça a nossa cidade de Vila Velha. Estamos aqui no Parque da Prainha, onde começou a história de Vila Velha e o Estado do Espírito Santo. Vila Velha é o mais antigo município do Estado do Espírito Santo. Foi por aqui que tudo começou. Fundada com o nome de Vila do Espírito Santo, pelo português Vasco Fernandes Coutinho, donatário da Capitania do Espírito Santo, e que aqui aportou em 23 de maio de 1535. Com as construções do século XVI e XVII, o Convento da Penha e a Igreja do Rosário, dão um ar especial à arquitetura da cidade. O Ciclo Histórico da Praia hoje é um complexo que agrega pontos históricos com novas construções levantadas sobre a região aterrada do município. A cidade de Vila Velha é toda recortada pelo litoral Capixaba, numa extensão de 32 quilômetros, compondo assim pontos turísticos e paisarísticos da cidade. Temos a Praia da Costa, que é essa que a gente se encontra, Praia do Tapuã e Taparica, e os balneários de Barra do Jucu e Ponta da Fruta. E este foi o nosso segundo vídeo, onde apresentamos os pontos turísticos da cidade de Vila Velha, que sediará o encontro. Você chegando antes ou ficando os dias depois do encontro, não deixe de conhecer esses pontos turísticos que apresentamos. Este é o nosso segundo vídeo, o terceiro será lançado na semana que vem. Confira na página do encontro no Facebook e no Instagram. E se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, ele também está lá. Faze bem! E se você ainda não assistiu o primeiro vídeo,